Professor Renato, como que o senhor está vendo esses atletas que vieram para a peneirada? Como que o senhor está vendo esse nível? Bom dia. Primeiramente quero agradecer a Deus por esta manhã de poder estar aqui trabalhando. Está naquilo que nós vinham conversando com a diretoria, a gente vai separar um grupo de atletas, dando oportunidade e fazendo um trabalho com eles, que é o fundamento. E aí a gente vai separando aqueles que vão se qualificando, mas a oportunidade a gente vai... Estamos selecionando para alguns aí para a gente dar oportunidade. Me diga uma coisa, professor, os atletas são todos de Três Lagoas ou vieram atletas de outras localidades para que viessem fazer esse teste? Que eu saiba, né, a maioria Três Lagoas, aí o Divino, que é de Inocência, é um parceiro, que sempre onde eu trabalhei traz atletas para a gente avaliar. E hoje ele trouxe oito atletas de Inocência. Bom, obrigado, professor. Eu agradeço toda a disposição.